A dificuldade vem pra tudo, aí vai de cada um Ou você vai em busca do problema, ou você fica se vitimizando Eu e meias dificuldades, achei uma oportunidade Na viela de poder vencer na vida e mudar tudo o jogo Vai achando que nós sempre comemos lasanha, só se liga A vida é complicada, desde criança Viu o amor e o dinheiro disputando a balança Hoje estou feliz só de poder comer Mas já chorei de fome, agora eu posso entender Segredo pro sucesso é sempre insistir Não vai ganhar, não vai perder, mas nunca vai desistir Quantas vezes pouco açúcar já fez meu dia feliz Isso que era de ouvir, não é beber igual refri Onde eu conversei com Deus, para guiar meus passos e os planos meus Não precisei falar o que eu tava passando Porque lá de cima ele segue me olhando Passamos pela sombra do vale da morte Eu tive fé em Deus, não esperei a sorte No fundo do poço eu encontrei petróleo Do Juju Gumo do Sol 01 no pódio Favela, nossa favela Onde as crianças é o futuro dela Favela, nossa favela Onde a policia não é bem vinda nela Favela, nossa favela Onde as crianças é o futuro dela Favela, nossa favela Onde a policia não é bem vinda nela Daí é RF3 Infelizmente Os cara que é pago Pra proteger Nós que mais convete a injustiça Entre essas e outros Que da onde nós vem eles não é bem vindo Essa que é a fita A vida é complicada Desde criança Vi o amor e o dinheiro disputando a balança Hoje estou feliz só de poder comer Mas já chorei de fome Agora eu posso entender Segredo pro sucesso é sempre insistir Nós vai ganhar, nós vai perder Mas nunca vai desistir Quantas vezes pouco açúcar já fez meu dia feliz Isso que era de ouvir Nós bebi igual a refri Um dia eu conversei com Deus Para guiar meus passos e os planos meus Não precisei falar o que eu tava passando Porque lá de cima ele segue me olhando Passamos pela sombra do vale da morte Eu tive fé em Deus, não esperei a sorte No fundo do poço eu encontrei petróleo Hoje o jogo mudou, sou 01 no pódio Favela, nossa favela Onde as crianças é o futuro dela Favela, nossa favela Onde a policia não é bem-vinda nela Favela, nossa favela Onde as crianças é o futuro dela Favela, nossa favela Onde a policia não é bem-vinda nela E aí RF3 Infelizmente os cara aqui é pago Pra proteger É os que mais cometem a injustiça Entre essas e outras Que da onde nós vem eles não é bem-vinda Essa que é a fita Com vocês Com vocês RF3 Isso aqui é só pra retificar, tá?